O verão chegou no Açaí da Barra! E pra gente o que vale é se divertir! Fez uma gambiarra pra se refrescar? Açaizou! Adaptou o look pra ficar numa boa? Fez uma cal numa relax? Açaizou! Pagou a rodada de açaí pros amigos? Açaizou muito! Açaizou! Açaí da Barra! Açaizou! Açaizou o verão!